Sejam todos bem-vindos, o Ronda está de volta para todos que nos acompanham todos os dias. O jornalismo é prático, é fácil e fácil de você entender. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês, Rio Bananal, Linhares e Soretama, além dos demais municípios que estão na nossa região. Obrigado pelo carinho. Hoje o nosso programa vai abordar a cheia do Rio Doce. Pensa que há algum tempo atrás nós estávamos falando aqui da estiagem que se abatia sobre o Rio Doce. Agora, mostra a imagem, nós estamos falando sobre risco, inclusive, do Rio Doce se sobrepor à barragem que foi feita no Rio Doce para impedir que a água de lama chegasse ao Rio Pequeno, local de captação. Esse que nós estamos falando. Hoje no nosso programa nós vamos abordar isso aí, essa problemática, porque quem está nessa região toda pode conviver com o fantasma das inundações. Inundações. Essa é a barragem que impede que a água do Rio Doce, com rejeitos de minério, invada o Rio Pequeno. Uma grande preocupação. Os moradores ficam preocupados quando chove nessa intensidade. A cota de inundação já ficou para trás, hein, gente? Eu daqui a pouco vou mostrar mais disso. A cota de inundação já está em torno de 3,90, então já passou cota de inundação. O que se avizinha no final do túnel já é exatamente uma possibilidade de chegarmos à cota de enchente. Pensa nisso. Há algum tempo atrás um sol danado e nós falando aqui a respeito de estiagem, né, falta de água e coisa e tal. Olha aí, ó. Isso aí é lama do outro lado local de captação. A água que vai para as residências. Deu para entender o risco do negócio? O programa vai abordar tudo isso hoje. Tem biólogo que vai falar conosco. Vou trazer também informações de São Mateus do roubo a uma residência em Guriri. Sabe o que aconteceu lá? Investigação policial já está revelando que o valor levado pelos ladrões é bem maior. Já está chegando em 200 mil reais. Eu vou acionar a nossa reportagem lá. E Colatina também vive o fantasma das enchentes. Todos os detalhes hoje no nosso programa. Então, fique aí. Você não vai perder nada, não. Muito pelo contrário. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. De volta, 90% das ocorrências policiais registradas em Linhares nesta semana mostraram apreensões de drogas e armas também. E várias foram entregues lá na 16ª Delegacia Regional. É o que nós constatamos na primeira abordagem de hoje. Põe no ar. Cerca de 90% das ocorrências que chegaram à 16ª Delegacia Regional nesta semana mostram ação contra o tráfico de drogas. Elas foram feitas em diversos bairros de Linhares com resultados de apreensões. No bairro Planalto, três jovens, entre eles um menor, foram detidos na madrugada de hoje em uma rua projetada da região. As três pessoas foram levadas para a delegacia da cidade com 115 pedras de crack, frascos de ácido bórico e 350 reais em dinheiro, que de acordo com a polícia é resultado da venda de entorpecentes. Um deles tinha alvará de soltura por ter praticado roubos em Linhares. Na delegacia, os acusados confessaram que compraram a droga de um traficante que age no Interlagos. A polícia investiga o caso. Essas armas, junto com as várias munições, foram apreendidas pela polícia militar no bairro Santa Cruz. Tudo estava com um homem que tentou fugir quando avistou a polícia. Para a PM, o detido realizava a venda de entorpecentes na região. Com iniciais JACS, o acusado pulou diversos muros antes de ser preso pelos policiais. Ele confirmou que as armas eram suas. As investigações continuam e o homem ainda está preso. Mais droga apreendida e desta vez foi na invasão do Juparanã. Uma denúncia anônima levou os policiais do Grupo de Apoio Operacional GAO à Vila Capixaba, onde um homem realizava tráfico de drogas. Após várias abordagens, foram encontradas 31 buchas de maconha. Ninguém foi preso e a droga foi entregue na sede da Delegacia Regional de Linhares, no Três Barras. Apreensões didáticas, você viu lá? GAO, didático. Muito bom, eu gosto disso. Vamos falar da enchente lá do Rio Doce. Hoje de manhã eu estive no Cais do Porto, onde as réguas de medição já mostram uma situação, pelo menos, preocupante aqui na cidade de Linhares. A população ribeirinha já está em alerta, porque o Rio Doce continua subindo o seu nível. As informações, põe no ar. Em menos de 24 horas, a régua de medição do Rio Doce acusou marcas preocupantes. O rio subiu cerca de um metro no período, ultrapassando a chamada cota de inundação e fazendo a Defesa Civil enxergar a temida cota de enchente que se avizinha. A todo momento, moradores chegam ao Cais do Porto, que fica no centro de Linhares, para acompanhar o trabalho de monitoramento. A Defesa Civil se mostra preocupada com a situação, já que continua chovendo nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Estamos preocupados porque a cota de inundação do município é de 3,45 e como nós estamos vendo na régua aqui do Rio Doce, já está 3,80. Então nós estamos em alerta, nós estamos preocupados. E mais, a Prefeitura Municipal de Linhares está à disposição do povo linharense. E pensar que não faz muito tempo que a Defesa Civil só falava de lama tóxica que descia Rio Doce abaixo, vinda da cidade de Mariana, em Minas Gerais, e a longa estiagem que muito assombrou a cidade. Como o problema agora é água demais, a lama se juntou à água de chuva, deixando uma ponta de esperança de limpeza do rio. Mas isso pode significar preço alto para quem mora nos bairros ribeirinhos. Até agora, ninguém teve que deixar as suas casas. Porém, como a chuva não passa, o Estado é de alerta. O município está em alerta, a Defesa Civil está em alerta, toda a Prefeitura de Linhares, secretários, prefeitos, todo mundo, estamos à disposição do povo linharense. Veja a régua de medição. Ela mostra que o nível do Rio Doce caminha para atingir 4 metros, ultrapassando a cota de inundação, que é de 3,45 metros. A cota de enchente é de 4,20 metros. E se isso acontecer, fatalmente moradores terão que deixar as suas casas. O monitoramento acontece a todo momento. A Defesa Civil está divulgando telefones para, se necessário, moradores possam pedir ajuda aos homens da Defesa Civil. Pode estar acionando o corpo de bombeiro, que é o 193, a Guarda Municipal de Linhares, 153, e a Defesa Civil, que é o número 3372-2062. Nós vamos estar à disposição da população. A preocupação com a cheia do Rio Doce não é só de ribeirinhos e da Defesa Civil. Este morador falou sobre seus temores, depois de ter acompanhado vários episódios de cheia do Rio Doce. A preocupação com o pessoal ribeirinha, né, o pessoal da Zolaria aqui, e que a tendência do Rio Doce é subir mais, né. E a preocupação com o pessoal vai ficar ilhado, né. Tem que ficar em alerta, porque o histórico de enchente aqui já mostrou muitas destruições, né. Sim, muitas destruições aqui em Linhares. Pessoal aí que esteja morando na beira do Rio aí, e nessas rolarias aqui, ficar alerta, porque a preocupação é muito grande. E eu também conheço isso. Olha, eu vou conversar daqui a pouco, no próximo bloco, com um biólogo da Prefeitura. O Luciano Cabral fala conosco, porque essa história de lama se juntando a mais água, será que é bom ou é ruim para a cidade? E será que essa cota aí já não é suficiente para retirar pessoas de perto do Rio? Todas as informações, daqui a pouquinho. De volta, então, o Luciano Cabral vai falar conosco, e eu quero cobrir essa entrevista com imagens do Rio Doce, porque nos chega informação aqui que o Rio já atingiu a cota dos 4 metros, hein. Essa régua aí já foi embora, já passou. Luciano, tudo bem? Sempre bom tê-lo aqui no Ronda. Sim, tudo bem, bom dia. Bem, para começar, olha só, a primeira pergunta é muito prática, porque está chovendo e a água que vem de chuva está se misturando à lama de rejeitos que desceu o Rio Doce abaixo, lá de Minas Gerais. Então, eu não vou falar de cheia agora, não. Eu só quero perguntar o seguinte, isso é bom ou é ruim para nós? Ao meu ver, isso é um pouco ruim. Por quê? Porque agora nós temos um rejeito chegando em locais que ele não tinha acesso. Então, nós temos o Rio acima do seu leito normal, acima da calha normal e atingindo as margens. Então, todo esse rejeito, quando o Rio começar a recuar, vai ficar depositado nas margens. Pois é, então é ruim. A resposta é essa, né, ruim. E eu que fiquei numa expectativa muito grande, que eu estive hoje no Cais do Porto vendo isso aí, muitos moradores lá no Cais do Porto e alimentando expectativas. Agora, com relação à cheia, a cota nesse momento já está em torno de 4 metros. Se avizinha, uma cota de enchente, então? Na verdade, nós já estamos, ultrapassamos a cota de enchente, que seria 3,45. E nós temos feito monitoramento e acompanhado isso muito de perto, através dos relatórios do CPRM, onde nós temos a vazão do que passa pela represa de mascarenhas, que só vem aumentando. Além disso, nós temos um outro termômetro, que seria valadares. Quanto a água estiver subindo em valadares, essa água vai passar por linhares. E desde que começou essa cheia, dois dias atrás, mascarenhas só tem aumentado o volume de vazão. Então, isso é preocupante. Mas nós temos um plano de contingência, esse plano já está em ação desde ontem. E a Prefeitura já tem mobilizado todas as secretarias e nós estamos trabalhando em função das pessoas, dos ribeirinhos e de todas as necessidades do município. Então, eu quero que mostrem agora, atenção, edição, a barragem que nós construímos. Nós temos imagem dessa barragem de hoje de manhã, está aí. Essa barragem, então, ela é hoje para nós ouro, porque está impedindo que essa água barrenta aí, olha só. Olha aí, olha o impedimento. Essa barragem ultrapasse lá o local de captação, porque se ultrapassa, meu amigo, aí é caos. Aí nós teríamos lama de rejeito em local de captação de água da cidade. Mas nós percebemos ali, olha a população aí, que fica no entorno do rio. Então, a preocupação é proteger essa barragem. Será necessário aumentá-la ainda mais? Olha, Zé, ela foi dimensionada dentro do que nós tínhamos mais próximo da realidade, que foi a última cota de cheia, que foi uma das maiores, se não a maior registrada, de 7 metros e meio. Então, ela foi prevista e feita com essa intenção de barrar o rio até essa cota. Mas, por uma questão de precaução, a prefeitura também já vai mobilizar algumas bags para aumentar em, pelo menos, mais um metro a altura dessa barragem. O que seria essas bags? Essas bags são aqueles sacos grandes de um metro cúbico cheios de areia que se coloca para fazer exatamente esse tipo de barramento. Além disso, os bueiros que existem ali na ES foram também, são dois de acesso, eles foram fechados. A partir do momento que a água chegou numa cota de risco, então nós fomos lá e fechamos também esses bueiros para exatamente impedir a passagem do Rio Doce para o lado da lagoa. Então, nós temos que preservar esse manancial até, enquanto nós tivermos ferramentas, meios possíveis. É claro que nós não conseguimos deter a natureza, mas o que estiver humanamente, humanamente for possível, nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. Isso aí, isso é muito importante. A última pergunta para a gente encerrar essa entrevista, nós mostramos ali imagem de populações ribeirinhas. Eu queria até voltar lá, porque a pergunta agora é o seguinte, será que já tem um planejamento para esvaziar essa população ribeirinha? Porque agora ganhou um contorno de grandes preocupações essa história de quem mora perto do Rio Doce. Nós já temos isso, porque chegando a quatro metros, aí a situação já fica realmente dentro da preocupação evidente lá do início. Sim. Existe um plano de contingência que foi montado e todos os anos ele é revisto e ele está sendo executado já desde o momento em que nós percebemos que ele poderia ter a possibilidade de uma cheia no município. Então ele já está em ação e ele conta com várias estratégias, são várias ações dentro deste plano e ele já está em operação. Principalmente a remoção das pessoas que moram em locais de risco. Então a partir do momento que o Rio começa a subir, nós temos a perspectiva de que vai continuar subindo, essas ações já estão em operação. Então está legal, infelizmente, com imagens aí, olha o pescador, olha a animação dele, dentro dessa lama toda aí. Então é isso, a barragem vai ser aumentada, vai ser protegida, essa lama aí não passando para o lado de lá está bom demais. E aí a gente garante água nas residências dos moradores que estão conferindo o Ronda na TV. Vale lembrar o seguinte, a prefeitura está fazendo o que? Ela pode. Se a cobrança é, cadê a prefeitura? A prefeitura está aí, fazendo exatamente o que ela pode. Agora a natureza é natureza, o botão de controle não está na terra, não desceu. Ele não está aqui na terra, mas o que é do homem, o homem está fazendo. Luciano, obrigado por ter vindo ao Ronda. Obrigado, Zézio. Só lembrando que a pesca continua suspensa. Nós vimos ali um pescador, a pesca no Rio Doce continua suspensa por uma questão de precaução. Pois é, senão você vai pescar peixe de lama, né? Aí não, não é caranguejo. Ó, daqui a pouco de volta eu vou acionar a nossa reportagem no estado. Vamos até São Mateus e Colatino, que também está preocupado com essa história de lama. Eu volto já. Então, para você que está ligando o seu televisor agora, o que eu acho muito difícil, porque muita gente gosta do Ronda, a cota de inundação do Rio já chegou a 4 metros. Atenção, hein? 4 metros. Aí nós já estamos falando de uma suposta enchente, que já é uma realidade em alguns pontos aqui da nossa região. São imagens de hoje de manhã. Só que o Rio está subindo muito rápido. A probabilidade aí é que o Rio esteja subindo cerca de 5 centímetros por hora, né? É um negócio realmente descabido. Eu não vi ainda uma velocidade dessa de enchente aqui na nossa região, mas as populações ribeirinhas já estão sendo avisadas, alguns já vão ter que deixar as suas residências. É irônico isso, né? Salve El Ninho, porque há algum tempo atrás nós falávamos aqui, nossa, como está quente e o Rio, né? Daquele jeito, seco. Agora nós já estamos falando de muita água que chega para cá. Chove muito em Minas Gerais. E nós vamos falar mais a respeito. Ó, no Ronda do Rádio, para onde eu vou daqui a pouco, a Defesa Civil vai falar comigo. Então, coloque lá 920 no seu rádio, e aí vai me acompanhar juntamente com a Defesa Civil. Nós vamos falar mais sobre essa história de desocupação de residências por causa da enchente. Agora eu quero ir até Guriri, São Mateus, porque lá, nessa semana, a casa de um casal foi invadida. E aí os ladrões levaram ouro, muita joia e dinheiro. Primeiro falamos num valor de 100 mil reais. Depois já mudaram o valor, já era 80 mil reais. Agora mudaram de novo, já estamos falando de 200 mil reais. Os ladrões estão fazendo uma festa com esse dinheiro. João Batista, por telefone, vai dar outras informações. Repórter João Batista, me conta aí os detalhes desse assalto em residência em Guriri. Me conta. Um abraço a Zéias e a todos os telespectadores do Ronda na TV. A polícia de São Mateus ainda busca caminhos para esclarecer o roubo a uma residência de um casal de ciganos no balneário de Guriri, na rua 32, na manhã de segunda-feira. Os valores levados pelos cinco homens encapuzados ultrapassam os 200 mil reais, 80 mil em espécie e o restante em joias de ouro. O casal foi surpreendido quando acordava por encapuzados. Foi amarrado, colocado dentro de um cômodo da casa. Nenhum dos envolvidos foi identificado até o momento. Várias informações chegaram até a polícia, mas são muito vagas. Crime desse tipo é muito comum no balneário de Guriri. Mas nesse caso, as autoridades classificam a ação coordenada dos bandidos e acreditam que a quadrilha já vinha monitorando o casal há dias. É possível que os criminosos sejam de outro estado. Reportagem, João Batista. Olha, agora eu quero ir até Colatina, porque em Colatina a população está preocupada porque é exemplo do que acontece na população ribeirinha de Linhares. Lá, os ribeirinhos, que são muitos, podem ter também que deixar as suas casas. Agora eu quero falar por telefone com o Altemar Collen. Ele tem as informações atualizadas. Altemar, me conta. Olá, José Açarias e amigos do Ronda. A situação do Rio Doce em Colatina já é realmente preocupante. Hoje pela manhã, por volta das oito horas, a Defesa Civil Municipal informou que o Rio Doce aqui em Colatina atingiu a cota de inundação, ou seja, seis metros e vinte centímetros. Desde ontem, a Defesa Civil local e autoridades já vêm alertando a população, principalmente a população ribeirinha e também empresários que têm aí comércio nas margens do Rio Doce, para que fiquem em estado de alerta. A gente já vê aí muita movimentação em algumas ruas, né, nas ruas aí por onde passa o Rio Doce. Muita gente já tirando móveis e eletrodomésticos de maior volume. E, é claro, se a água chegar realmente nas próximas horas, né, utensílios de menor porte serão tirados com mais facilidade. A Defesa Civil alertou realmente a população, já que lá no estado vizinho de Minas Gerais, a chuva também continua. A previsão é de chuva para esta quinta-feira e também para os próximos dias do final de semana. Portanto, confirmando, hoje pela manhã, por volta das oito horas, a Defesa Civil informou que o nível do Rio Doce aqui em Colatina atingiu a cota de seis metros e vinte centímetros, ou seja, aquilo que é considerado a cota de inundação. Não. A princípio, a água não atingiu, não entrou em nenhuma casa, mas o que a gente observa aqui passando pelas ruas ribeirinhas é que realmente falta pouco. Em algumas regiões, falta pouco mais aí de um metro, em outros locais, alguns centímetros para realmente, para a água atingir já as primeiras residências. E a parte mais baixa também, que é considerada ali do lado do Rio Santa Maria, que fica naquela região do bairro Vila Nova, baixa planada, antes do centro da cidade de Colatina, principalmente ali os moradores e os comerciantes locais já estão também em estado de alerta, já que todo mundo não quer ser pego de surpresa. Portanto, o alerta foi dado desde ontem pelas autoridades, pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, e realmente a população de Colatina aí já vem se precavendo, principalmente a população aí ribeirinha. Previsão confirmando de mais chuva para essa quinta-feira no estado de Minas Gerais e também para os próximos dias e o que deve piorar aqui a situação no Rio Doce em Colatina. Altemar Collen, de Colatina, para o Ronda. Valeu, Altemar. Obrigado também pelas informações. Está todo mundo preocupado, né? Linhares preocupada com chuva e Colatina também. Olha, a nossa reportagem continua acompanhando tudo isso, o desenrolar dessas situações, população ribeirinha de Linhares e também lá do município vizinho Colatina. Um abraço. Amanhã, no Ronda, outras informações. Até lá. Tchau, tchau.